Começamos com o caso julgado pela primeira turma. Uma teleatendente de Londrina, no Paraná, vai receber indenização de R$ 10 mil. A empresa em que ela atuava vinculava o pagamento de um prêmio de incentivo ao tempo de idas ao banheiro. A trabalhadora contou na ação trabalhista que a empresa pagava como complemento do salário uma parcela chamada RV, remuneração variável. De acordo com o processo, quando a quantia era paga a uma supervisora ou a um supervisor, o valor dependia do desempenho das pessoas subordinadas. Assim, segundo a empregada, superiores e hierárquicos adotavam práticas humilhantes, como controle rígido das pausas para a ida ao banheiro. Em defesa, a empresa de teleatendimento alegou que apenas solicitava que as pessoas da equipe registrassem no sistema quando utilizassem o banheiro para que não fosse repassada a ligação durante o período de ausência. O Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, no Paraná, manteve sentença que rejeitou o pedido de indenização da teleatendente. Para o TRT, não ficou demonstrado que as pausas para banheiro influenciassem negativamente o cálculo da remuneração variável. De acordo com a decisão, a exigência do cumprimento de metas e a resposta de atendentes aos anseios do empregador, além da cobrança, são normais no mercado de trabalho, exceto quando os limites são extrapolados, o que não se afigurou no caso. A trabalhadora recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho. O relator do recurso da teleatendente na primeira turma, ministro Dezena da Silva, destacou que a matéria tem jurisprudência consolidada no TST no sentido de que esses procedimentos são inadequados e irreprováveis. O ministro explicou que o mecanismo que restringe o uso dos banheiros induz a trabalhadora a negligenciar as necessidades fisiológicas sob pena de ver reduzida a própria remuneração. A decisão foi unânime. Foram apresentados embargos que não foram aceitos, mas ainda cabe recurso. Foram apresentados embargos que não foram aceitos,